Fala galerinha! Beleza? Se gostei do Brasil na Arata vem pra vocês mais um vídeo de Blocks Fruits. E é isso aí galera, dessa vida aqui, vou mostrar pra vocês galera um PVPzinho aí que eu fiz de Buda, tá? Não foi nada assim, muito extraordinário, é mais meio meme, tá? Mas foi meio engraçado galera, eu gostei bastante aqui, tá? Mas antes, não esqueça de deixar o seu like no vídeo aí se inscrever no canal. Então, também a busca aí de chegar a meta até o final do ano de que é de que? 50k de inscrito galera, conto muito com o apoio de vocês pessoal. E deixe aí o seu like, comente qualquer coisa aí pra tá ajudando aqui os quests, valeu? Pra vocês é de graça, mas pra mim aqui ajuda bastante, vocês não tem noção. Também temos nosso grupo, nossa nova rede social galera, vai tá aí o link na descrição pra vocês estarem seguindo lá. E temos nosso grupo também, do Discord, que tem vários chats que você... Ih caraca mano, o cara aqui fi, ih mano, que isso, já do nada? Ih mano, ah mano, nem valeu só daí fi, nem valeu hein. Temos nosso grupo também oficial do Discord, tem o link que vai tá na descrição, lá tem vários chats pra vocês estarem entrando e conversando com a galera. E também galerinha, temos o nosso grupo do Roblox, link também vai tá na descrição, tem skins com essa minha aqui. Valeu galerinha. Ih mano, eu tô muito feliz que eu consegui aqui, galera, olha só mano, eu consegui finalmente a fruta mais desejada até o momento que é. E aí é mais difícil eu conseguir, Dragon fi, consegui mano, demorou bastante. Eu tive que pegar outras frutas, peguei Leopard, peguei Rumble, Buda, várias outras galera, muito. Eita fi, tive que pegar várias aqui mano, do maior rolê. Valeu galera, agora eu fiquei com os vídeos dos PVP, valeu. Fala galerinha, beleza? Pra você que é mobile, ou seja, joga pelo celular né, esse suporte irá te facilitar muito a jogatina e no conforto de passar horas e horas jogando aquele seu joguinho favorito. Ele é ajustável, não pesa e o melhor, você pode levar para qualquer lugar. Além disso, ele é antiaderente, ou seja, não tem risco do celular cair no chão né, e quebrar né. Eu estou usando ele atualmente e caso queira um igual galera, clique no link na descrição. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.